Denis, está tudo legal, Denis, está tudo legal. Bem, malta, antes de começarmos o vídeo que estava aqui entusiasmado, o que é que a gente vai apresentar hoje? Finalmente! Nissavanet. Deixa-te que eu disse Nissavanet, meu amigo. Vamos chamar um Skyline, um GT-R, os turistas não me deixam chamar Skyline, mas isto para mim vai ser sempre Skyline, com um gajo que nem acha piada nenhuma a isto, que são isto uma Nissavanet. Ou seja, isto vai ser aqui um misto de um gajo que não gosta nada disto, com um gajo que morava cá dentro, que sou eu, estás a perceber? Portanto, vocês ficam por aí, vão-te já deixar aí o like, e já o like no site da CP Automotive, que é aqui no Facebook, que é aqui do homem, que foi quem trouxe aqui finalmente um GT-R sem truques. Sem truques. Sem truques. E também, no Facebook, que também vai estar na descrição, da DFC Turcos, porque é o dono do carro. Exatamente. É o dono do carro. Resumindo, temos um gajo que adora esta merda, temos um gajo que não gosta nada desta merda, e um dono a rezar para que a gente não estraga esta merda. Basicamente. Vai. Fiquem por aí. Vamos deixar com uma segundazinha. Ah, por mim podia acabar o vídeo. Por mim podia acabar o vídeo. Isto está... está demais. Está demais. Vai. Deixa já aí o like nisto tudo, que a gente vai andar de Skyline. Vou te ensina eu, que é um nervoso. Fica aqui. Estamos, gente, ui. Vai! Ensine-os a fazer nervoso, carinho, carinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Então vamos lá, amigo Carlos, muito obrigado, já és uma velha raposa aqui do canal, já és conhecido, já trouxeste um carrito, és o padrinador do sax, como a malta sabe, malta, aí deixar aí, é estego obrigado Carlos do Aço. O homem do braço na janela, o homem do braço na janela, vocês criticaram que o homem andava no track day de braço na janela, vocês estão o track day ainda descontraídos, aquilo, não é assim, stressinho, volta, vocês é que são muito a stress antes. Estava a chover e trânsito, estava a chover e trânsito, andando na boa, mas não é isso que estamos aqui a falarmos, hoje andamos aqui num GTR de seu número 35, num verdadeiro, existe 2, 3, 4, 3, 5, vocês sabem, andamos no 35. E pá, não é novidade para ninguém, que houve um grande baralho, não é, há pala de filmar um GTR, mas isso são águas passadas, finalmente andamos num genuíno 35. Mas Carlos, agora vais ter que ser tu aí a devagar, fala-me disto, isto é o Skyline qual, primeira geração, segunda, terceira, quarta, quinta, o ano, essas coisas. Ele é de 2010, é a primeira geração destes GTRs, é o de 485 cv, é a primeira geração, esta é mesmo a primeirinha. Está 100% original, tem só umas válvulas, umas dumps ali no motor, duas, este carro é tudo a dobrar, uma para cada lado, é o V6, é um para cada lado da cabeça. Isto é o V6, não é? Está o V6, sim, 3.800, 3.800, 485 cv, como já disse, pá, e está 100% original. 24 válvulas, tem válvulas para toda a gente? Tem válvulas para toda a gente. Vou carregar uma terceira. É um bocado, por caralho. Já se eu vou descarar, não é? E aí já faz tsss. Olha, então agora põe lá isto no mais risco todos, performance, plus, mais, R, turbo. Desfogar a cadeira, já está. Pronto, assim, ele fica seco. Então, se tu assim é, deves achar ele insuportável, não é? Já está, sim. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual. Ele estava confortável no modo conforto. Não está confortável no modo R. Estas bem, que estás com pequenas coisas. Sim, é um carro, é um carro muito sensível, a nível de ressaltos em que sentes mesmo, mesmo. Isto é, é um carro que é impossível, se calhar, um Porsche, um GT3, um GT2, estejas guardado na garagem e andas ao fim de semana. Não. Não, claro que. Para andar todos os dias. Plantas no carro. Não sei, por exemplo, eu tenho Porsche, como sabes, e eu consigo andar com eles, se calhar, no dia a dia. Sim. Mais, mais confortável. Mais, mais confortável. Este carro é muito rijo, pronto, para mim. Comecei que eu brinco o Nissan Vanette por causa dos botõezinhos, por causa de coisas, é tudo. E não achamos Nissan. Vanette na brincadeira. A gente vai se vandar. Não julgo que tem botões como estes, tem manetes como estes. Sim, é verdade. É muito plástico, é muito rijo, é muita coisa. Mas, pah, não deixa de ser um carro de caráceas, é verdade. Também gosto do carro, numa perspectiva de... De plástica para fora. De plástica. É o que eu estava a dizer há bocadinho, eu gosto do carro, a nível de estética, por fora, gosto de um motor, é um motor sem despotência, como todos nós gostamos, mas eu, quando compro um carro, compro um carro para usá-lo. Sim. Eu se comprasse um carro destes, para mim, eu ia usá-lo todos os dias. Não achas ele... Epah, pode dia a dia um gajo andar aqui, minhas costinhas, mas... É muito rijo. É, muito rijo. Mas isto está no mais conforto de todos, não? Não, isto está no mais conforto de todos, não? Mas só que mesmo no conforto, o carro ressalta muito, é muita rijo, não é? Tu achas isto rijo, meu? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu por mim, eu por mim, ó... Bem, eu até às gajas, peço-o num sofá, eu peço-o num sofá, nisto. Não, mas para dia a dia, é que torna-se um carro cansativo, claro. Olha aí, ó, isto barulho... Atenção, malta, a gente estamos a andar com o carro 100% original. Seja linha, seja escapos, seja catalisadores, etc. E já custa manter a cabeça para a frente. E já custa, pá. E já... Era o que eu ia dizer isto. Começa a encostar, mas digo-te já, é um carro... Mas eu sei, eu sei de alguém... Não sei o que é que é que é dizer. Deve estar a encostar imenso e não está aqui com a cabeça para a frente. Não, o dono, o dono. Pá, Denis, like, Denis, like. Não sei quando é que tu vais ver este vídeo, não tão pouco agora. Eu sei quando é que eu vou editar, ou lançar, ou o que é que seja. Like, Denis, olha, para ti, Denis, uma terceirazinha é assim. Toma, vai buscar. Que tão bom, pá, isto é... Ui! Agora, chegámos à Alemanha. Posso dar um cheirinho da Alemanha? Agora sim, vamos lá. É, mas isto está aí. Assiste. Estás... Estás com o quê? É? Estás... Estás na Skalaik, também. Skalaik. É, mas isto é que Skalaik. Estás com a Tufina também que está lá ali. Filha também. 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 Sim, às vezes na Alemanha aparece... Dizem que eles chovem um vídeo em que disseram que o patrocinador dizia muitas vezes, não é? Não é? Não é? Isto é pessoal do Norte, pá. Ai, pá. Não vejas arrabiado. Não vejas arrabiado. Não vejas arrabiado. Não vejas a transmitir segurança ao carro, mas é que ele chegar que soa. O carro é muito seguro. Sem dúvida tem que reenhecer. O carro é muito seguro. O carro é muito seguro. O carro é muito seguro, não é, Carlos? Desde o conforto, a segurança... E atenção, isto sou eu que não sou tendencioso. Eu não sou tendencioso, mas dizendo aqui isto, isento de gostos, o carro é um passo acima de perfeito. É um passo acima de perfeito. Olha, então eu vou e vamos lá. Agora, o carro é, como eu estava a dizer, é do dono da DFC Turbo, o nosso amigo Zucca Dennis, e ele tem um plano para este carro. Tu sabes qual é o plano? Podes confessar qual é o plano? Nem por isso. Nem por isso o quê? O confessar ou o plano? Não, o plano vai ser uma preparação a sério. Há uma turbaçazinha? Os turbaços, olha, não fosse a prata da casa. Não fosse o homem, o mestre dos turbos. Mas eu já ouvi falar em chegar e já ouvi falar em passar os mil cavalos. Passar os mil cavalos? Vai levar muito material, vai levar tempo, mas vai levar muito material. Olha, eu já gosto assim, pronto, mas vou querer andar com esses tais, ou seja, vocês vão-lhe dar o verdadeiro, vou-lhe revivar o verdadeiro nome Godzilla. Sim, sim. É o verdadeiro nome. Mas vamos avançar com o sorteio de um carro. Não sei se este ano ainda vamos a tempo, mas... Podemos ir, mas o problema não é o sorteio, é a burocracia que envolve o sorteio. Está nos planos de voltar a sortear um carro do aço no YouTube. Não vai ser um Godzilla, vai ser uma lagartista. Sim, não vai ser. Não vai ser o Godzilla, claro, mas, pá, é difícil. A gente tentou, eu fiz o Punto GT e a minha ideia quando, agora falando mais a sério, quando surteei o Punto GT era fazer um sorteio de um carro por ano. Mas é muito difícil, em Portugal é muito difícil conseguir. É muita burocracia. É muita burocracia. Para fazer as coisas legais e como deve ser, há muita burocracia. Não, pá, malta, obrigadão por estarem desse lado, porque se vocês não assistirem e não clicarem nos likes dos patrocinadores, etc, malta, não traz cá estas pérolas. Isto é tão bom. Tão bom, pá. Parece que tem ventosas, Carlos. Os veis rabinha, meu. Dá aquela sensação que automaticamente vai-se buscar. Está muito fixe, mano. Esta também não dá com os melhores pneus. Poderia estar lá. Veja, escova. É ligar as covas? Não. É sim. Stop. Bem, malta, e foi isto. Espero que tenham gostado. Pá, não foi de uma review. Foi, basicamente, para vocês ouvirem-me falar bem deste carro. O Carlos a falar mal. E eu, deliciado com o carro noce. Não é uma review, porque para já, olha, tem sensores de chuva. Tem sensores de chuva. Ligou agora automático e começou a chover. Like também. Yuri, também like nesta cena. Mas, basicamente, foi um vídeo de... Eu, a andar de GTR, a curtir com mocaraças que eu adoro isto. Quando isto for 3.000€ no LX, eu compro um. Mas, pronto, foi o vídeo possível. Um vídeo que eu devo estar todo vermelho, que é que já no outro GTR eu disse isso. Deve estar todo vermelho que eu andar em... Tudo o que diz GTR, excepto o Renault 5. Eu não fico vermelho. Quer dizer, noutro joca fica um bocadinho. Mas, estes carros têm... Uma cena qualquer que eu não consigo explicar. Bem, fiquem bem. Tens pescou uma segunda, uma terceira e uma quarta. Subscrevam todas as redes sociais que vão estar na descrição, que é desta malta toda. Mais uma vez, obrigado por estarem aí a assistir e a deixarem o apoio neste conteúdo. Carlos, thank you, very nice. Já te agradeço mil e uma vezes pelo apoio no sax. Agora, toma que é capo ao sax. Obrigado por teres trazido o GTR. Denis, toma mais uma. Sim! Bem, malta. Vocês ficaram até ao fim para ver o típico arranque parado que eu faço em todos os meus vídeos. E tendo aqui um Godzilla, era o melhor que a gente podia fazer. Mas, o Denis foi uma das exigências que ele fez. Levem o carro, mas não arranquem parado porque ele quer reparar a caixa. Acho que esta caixa aqui já está a precisar de reparação. Então, gente de ténis, vamos cumprir. Vamos sair de segunda. Um, dois, três, agora. É, de segunda é de primeira. Agora é o que for... Isto é tão lindo! Não é qualquer mudança! Isto é qualquer mudança! Eu podia ter saído em quinta ou em quarta! Pode! Uma vez Godzilla ou Godzilla para sempre! Mas o carro está-me a surpreender! Descobri que tem bancos aquecidos aqui de lado! Que a Nissan Vanette não tem! E limpa-vidos automáticos! A Nissan Vanette também não tem! Ficou-se aqui! Ficou-se aqui! Vai malta! Grande abraço! Boa tarde! Como é que você acha que é bom o torque? Depois de estar a 20h? E se eles irem a ver à noite? Boas! Continuações! Está feito! Agora passa para o lado de lá que eu quero conduzir mais um bocado! Devemos! Aventura! Dovemos! Tentos! 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 Tentos!